Eu já vim pra cá. Sejente jogo. Sejente jogo. Sejente jogo. Sejente jogo. Vai com Deus. Valeu. Valeu. Obrigado aí, senhor. É o seguinte. Começando o próximo vídeo aqui, hein, guys. Tá. A parada é o seguinte. A gente vai ter que pegar esses caras que roubou minha moto. Não. O que? O cara roubou minha moto. Quem roubou tua moto? Roubou minha moto. Levou minha pistola. Me... Me levaram tudo, mano. Quem? Quem? Eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, pra favela, e quando eu cheguei na favela, tinha uns carros pretos lá, uns caras de preto, tudo lá, diferenciado, eu voltei, tá ligado? É, tava de moto ou o que que era? Não, os caras que eu tava vendo, tava de carro, acho que carro até blindado lá na favela, eu voltei. Depois que eu voltei, eu parei nesse sinal aqui, os caras me abordou e me levou, mano. Como que era esses caras? Era os mesmos? Os caras tavam com um capacete de touro, mano, mas ele tá com a minha XT, a gente ia ter que pegar esses caras, velho. Vou pegar agora. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Posso quebrar o vidro aqui? Volta, volta, volta. Quem é esse cara aí? Vou pegar uma luva aqui, viu, que tá aqui no seu negócio. Tranquilo, mas esse carro aqui não dá pra ir atrás, não, velho. Vale o seguinte, vamos pegar pelo menos a minha moto ali, vou ver se eu pago com seguro, se ele já me deu uma de pronta ali. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Calma aí, mas deixa eu dar uma olhada aqui, mano, que uns caras esquisitos aí, velho. Vamos lá, vamos lá na sua casa, tá? Caralho, mano, primeira vez que eu pego a pistola, os caras já levou a minha pistola. Vai lá. Eles estavam aqui perto da favela? Tava, perto da favela, mano. Eu vou pegar outro radinho ali na minha casa e eu vou perguntar pra eles ali, peraí. Nossa senhora, velho, agora vai ter o troco, hein, mano. Eu falei pra vocês, tio. Três caras, mano, nossa ideia. Tô sem moto com esse carro lerdo do caramba. Daqui a pouco esse carro aqui vai virar aquela outra moto. Mas não, a gente tava precisando desse carro aqui, mano. Carrinho é bom. Isso, polícia, tranquilo. Não tem nada mesmo, vocês vão parar na hora certa. Não parou não, né? De boa, de boa. A polícia não parou não. Mano, a polícia acabou de passar aqui agora. Ai, ela voltou. Passou aqui agora? Rapido, rápido, rápido. Tá ali atrás ali, que pra duro que passar ali agora. Vamos, vamos, sobe aí, sobe aí. Sei lá. Tá, tá, tá. Eu tenho que tirar essa roupa. Então o cara tinha visto já nós com essa roupa aqui. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Cuidado aí, porra. Vai, 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 vai. Deixa eu tirar essa roupa aqui, velho. Nossa, mano. A gente vai pegar o cara, fi. Deixa eu olhar rapidão. Eu vou trocar a roupa. Não pode demorar muito não, porque esses caras gostam. Tá ligado? De sumir, velho. É. Tão na cola de um parceiro nosso aí. E é o quê que você falou? Tão na bota de um parceiro meu. Tão na bota de um parceiro meu. A polícia lá? É, bota. Pode crer. Esse cara vai atrás de alguém. Eu não sei, mano. Não sei se eu... Quer continuar fazendo lá o negócio lá? É só... Não, tem que pegar o cara que pegou a minha moto. Então. A única coisa é só a gente sair da favela aqui, né? Que a gente tá com a saveira ali, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ter operação agora, vai ter operação agora. Pega o caminho daqui. Bora, bora, bora. Vai ter operação. Bora, bora, bora. Vamos sair daqui. Só vai ter operação aqui na favela, mano. Até que pariu, velho. Isso tudo dando errado, mano. Eu quero pegar a minha moto de volta, velho. Se vocês não viram esse vídeo, eu vi de ontem, mano. Eu vi o vídeo de ontem pra vocês entenderem, velho. A gente vai pegar a minha moto, fi. É que ele manda lá da CG vai defender a parada aqui. Eita, pega. Caralho. Não é atrás não, pô. Quebra meu som. Poxa. Aí não, aí não. Bora. Porra, esses carros aqui que eu tinha visto, porra. Ô, caralho. Eu nem encostei no cara ali, mano. Fui. Vambora, vambora. Parece que dei a parada aqui. Lá na garagem? É, vamos lá na garagem. Lá que eu vou pegar a minha moto lá. Pelo menos não fica nada se eu sou sabendo. Puta que pariu. Eu maciei a saveira um pouquinho na frente. Tô sem moto e ainda bata a saveira, mano. Que zona, mano. Caralho, os caras, filha da mãe, os caras estavam de pistola, mano. Tavam todos de preto. Tão no mobile. Tá, tinha uns também de preto, ou se não... Eita, porra. Só o cara, só o cara. Nem para, nem para. Não, tá ligado, tá ligado. Pra onde que a gente vai agora? Onde estão esses caras? Esse é o problema, tá ligado? Esse é o problema de pegar, mano. Você acha eles, né, mano? Sabe o que a gente vai fazer? É que o pior é que eu tô com medo, porque é o seguinte, né? É perto da nossa favela. Mas ir lá no desmanche, lá. Lá nos motoclumes, ver se os caras estão lá. Deixa eu ir pilotando essa moto aí. Então, o desmanche, eu já dei um toque aqui pro cara. Caralho, a polícia passou ali, velho. Eita, peraí, deixa eu levantar essa liseira aqui. Atrás de uma moto que a gente acabou de pegar aqui na frente aqui, para. Quer que eu esconda ela? Pode esconder, se quiser. Vou esconder numa moto aqui, mano. Tô andando na motinha dele aqui. A motinha dele é boa, mano. Não é por nada, não. Caralho, a gente não tá achando aquele cara, velho. Esse negócio não é essa assusticadinha aí, não, né? Melhor deixar aqui mesmo, mano. No cantinho aí, ó. Uma moto a gente já pegou também no meio da rua, cara. Deixa eu saber. Bora, vou continuar. Atrás desses pilantra. Cara, pra onde que esse cara iria, mano? Ele pode ir outro desmanche. Não, desmanche eu não vou. Pode ir outro cara de moto. Vou fazer o mesmo caminho que eles fizeram. Eles me levaram por aqui. Ah, eles te meio que abordaram e mandaram se juntam, hein, Lito? É, botaram na traseira e mandaram ir atrás, tá ligado? Aí, mandou, a gente desceu aqui. Depois eles foram pra onde? Então, aí descemos aqui. É aqui mesmo, é aqui mesmo, ó. A gente desceu aqui, fica esperto, hein? Agora é o seguinte. Calma aí, acho que eu não fui nesse turno, foi no próximo, calma. É, ó. Aí, ó, segue reto aí. É esse aqui, é esse aqui, ó. Segue reto, segue reto. É, foi aqui, foi aqui. Qualquer coisa, só acelera, viu? Tá. Era três motos, mano. Tinha uma ficada pra trás, mas me deixaram aqui, tá ligado? Vai apontando aí, vai apontando, hein? Vai na frente, vai na frente aí. Aí me deixaram nesse canto aí, ó. Aqui, ó, nesse canto aqui. Aí pegaram tudo que eu tinha, me trouxeram pra cá de volta e vazaram, tá ligado? Pela direita aqui, ó. Agora pra onde que eles foram, mano? Vamos, vamos dar uma rodada aí. Pior que já tentaram me abordar hoje mais cedo. Não sei se foram os mesmos caras. Eles estavam todos de preto também, numa Sanches. É, Sanches também. Então, é o mesmo cara. Isso aí, já chegar e meter bala na cabeça. Mano, faz o seguinte, manda uma mensagem pra esse amigo teu do Motoclube aí e fala que... Eu já mandei, já mandei. Se aparecer alguém lá... Tu tinha que ter ido junto com a ambulância, mano. Ter ficado lá comigo. Mas que tal? Eu tinha que tirar a roupa, porque o cara lá tinha visto, né, velho? A roupa. É, mas nesse meio caminho aí, já era. Passa ali na garante de novo ali, vamos dar uma zoada. Foda que era o certo eu ter ido na polícia, pelo menos. Tá ligado aqui, eles podem ter pegado já, né? A polícia ir para os caras de moto. Você quer ir lá na polícia lá? Seria o certo, velho. Eu posso te deixar aqui nesse cantinho aqui, ó. Isso, me deixa aqui no canto aí, eu subo ali em cima do prédio, ó. Aí mesmo, hein? Sim, sim, sim. Eu subo em cima do prédio ali, aí tu me dá um alô, tu me dá um toque. Qualquer coisa fala que eu emprestei a moto, viu, mano? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, guys. Eu vou lá na polícia lá. Vou falar que foi roubado, tá ligado? Eita porra, caiu sozinho, filho. De roubou é pênalti. Aquele carro preto lá, hein? Que carro preto ali é estranho, hein? Opa, rapaz, beleza? Tranquilo. Vixe, mano. Naturalmente, tu bateu ali na minha moto ali, ali atrás? Não, não, mano. Você é louco, velho. Tá trampando aí no estado? Pô, não, mano. Tá trampando aí nos morros. Pergunta de... Ah, mano, qual é o teu nome? Jacinto. Jacinto? Pinta aqui no rego? Não. Soco no seu olho. O policial aí, ó. Alô? Tô achando que tem PM não, viu, caralho. Porque tem um tempinho que eu tô aí. Você vai fazer amanhã ou seu Jacinto? Alguém você vai fazer o... O bagulho pra PM lá? Alguém você vai fazer o recrutamento lá pra PM? Peste trato? Pode ser o Tonhão. É Jacinto, eu acho. Ah, Tonhão? Eu sou o primo do Pedro, pô. O pai maluco chega, eu sou o primo do Pedro. É, preciso só passar uma informação pro senhor, é importante. Calma aí. Não sei se é melhor eu falar aqui ou mais pra lá. Tá ligado aquele carro lá com o teto vermelho lá? Fui lá no morro agora pegar uma quantidade grande de paradinha. Esses caras estavam com esse carro aí com o teto vermelho lá. Falando que iam fazer uma gangue dos africanos, que não sei o quê. E perguntando, fazendo orçamento. Só que depois que eu saí de lá, eu fui em casa guardar as paradinhas rapidinho. E a polícia me abordou agora com o outro, conhece que é o meu carro preto. E perguntou, vocês não viram um panto azul? Mas o único cara que viu eu com o carro foi esses caras ali do teto vermelho. Eu acho que eles são policiais rapazes, né, mano? Pode crer, pode crer, pode ser mesmo. Tá ligado? Fique esperto. Não, eu tô só, né? Porque não mexe com essas paradinhas, sabe como é que é, né? Não, não sei se esses paradinhas não, mas tá tranquilo. Falou então, valeu. Vamos esperar a polícia aí. Chegou o cara, chegou a polícia aí. Até que enfim chegou um policial, né, velho? Eu faço a denúncia aqui, tá ligado? Porque se eles acharem, fica mais fácil, tá ligado? Porque sempre tão abordando alguém aí, mano. Boa tarde, você que solicitou o entendimento? Senhor, senhor senhor. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Então, é... Há mais ou menos uns 20, 25 minutos. Fui abordado ali e acabaram levando a minha moto. Foi um rapaz que tava com cabeça de boi preta? Foi, exatamente. Ele me assaltou também, levou 10 mil, meu. Levou 10 mil também, é. Esse daí, esse daí, o boi preto. Eles vinham numas motinho, não era não, senhor Taino? Exatamente. Tá certo, senhor. Por gentileza, pode descrever, narrar os fatos, por gentileza? O rapaz, ele tava com a roupa... Tinha uma roupa de caseco preto, com a cabeça de touro. Tinha... Deixa eu ver aqui. Tava de moto Sanches e deve estar agora com a minha moto, uma XT preta. Certo. Estava em três. Qual foi o local da ocorrência? Próximo àquela favela ali do Campinho, eles me abordaram, me levaram pra uma garagezinha, aí me roubaram, que é a minha moto, né? E vazaram. Eu tive aquelas duas motos na favela, será que não pode ser? Qual que era a coisa, Sanches? A preta. Não sei, Tive, tinha várias motos lá. Tinha uma movimentação bem grande lá na favela do Campinho, os senhores estavam envolvidos nisso, alguma coisa assim? Não, não. A minha foi só ir fora. A minha foi só ir fora. Se a senhora, por gentileza, pode descrever como os indivíduos que roubassem, né? Então, como foi pro senhor, tinha uma de jaqueta preta, se não me engano, um também tava de jaqueta vermelha, pelo menos dois estavam armados, com a pistola, estavam em duas motos, um tava com duas pessoas, nenhum tá sozinho. Comigo me assaltaram de fuzil esses caras aí. Então, comigo tava de pistola. É, tem uma de pistola, dando de vagabundo, falta de respeito, dando tapa na cara, chamando de filha da puta, né? Exatamente. Certo. Os dois vão querer resolver o motivo de ocorrência, certo? E ele também te levou pra debaixo de um prédio, ou não? Ele também te levou, seu Tonho, pra debaixo de um prédio, ou não? É, ele levou pra debaixo de um prédio. Qual a poda te saber? Porque tinha umas barricadinhas, né? Um prédio próximo à garagem principal ali, que ele tem um... Que lá, pareceu um negócio de banco. Estacionamento. Eu acho que eu sei. Próximo a um... É um estacionamento, embaixo de um banco. Exatamente. Já vamos... Ô, Steve, já comunica o rádio aí, manda uma equipe pra lá. É bom, né, seu Tonhão. Você saca a bunda aí, né? Você tá fazendo refém lá. Ah, ok, ok. Tudo bem, senhor. E sabe o que aconteceu, seu Tonhão? Vou te falar. Aconteceu. Vou falar, senhor. Por gentileza, do senhor Tonhão. Você, por gentileza, pode entrar me dando seu documento aqui. Posso ser, senhor. Eu tô realizando, tirando um xerox aqui, tá digitalizando tudo pro boletim de ocorrência. Isso aí. Eu também vou registrar o meu também, que eu peço fora de 200 indivíduos. Sim, deixa eu só tirar o xerox do Tonhão aqui. Doutor Tonhão. Ô, seu Tonhão, sabe o que aconteceu? Mano, eu tinha... Tá ligado a monete ali do lado da profissionária? Tonhão. Um segundo aí, irmão. Beleza. Certo, como que seu nome é campeão? Meu nome é Bruno Macedo. Certo, Bruno, por gentileza, você vai tentar me dando seu documento aqui também? Claro. Eu tô liberado, senhor? Só um segundo, deixa eu confirmar o boletim. Correto. Porra, o cara tá falando que pegaram... Então, Tonhão, tá ligado o que tá com Cadillac? Ou não? O que que é? Sabe aquele carro Cadillac? Que Cadillac? Não, um carro, sabe? O carro Cadillac. Sei. Fui vender um pro cara, mano, por 10 mil, velho. Na hora que eu vendi, que ele foi me dar carona pro banco pra eu guardar, os malucos veiam, assaltou eu. Devo 10 mil, mano. Tá certo, uma equipe já foi enviada pro holocausto que suspeitam ainda ter levado senhores, certo? A gente vai tá veriguando o boletim de ocorrência já foi realizado, certo? Disponho da Polícia Militar, mas alguma coisa que eu posso estar auxiliando os senhores? Só isso mesmo, senhor. Muito obrigado, hein? Tá certo, eu que agradeço. Amanhã eu tô preparado aí pro treinamento. Tem um pouco. Caso os pertences dos senhores sejam recuperados, os senhores vão estar sendo solicitados na DP pra estar realizando reconhecimento dos mesmos. Fala pra caralho, tem que ir embora, mano. Vai lá. Tá tomando a posse novamente dos seus pertences. Correto, senhor. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Agradeço a colaboração dos senhores e tenham uma boa tarde, moço. Boa tarde. Vambora, vambora. Deixa eu pegar o coiso aqui embaixo aqui. Bora, 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 bora. Polícia fala pra caralho, velho. Vai, 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 vai. Colômbia, né? Tão lá na Colômbia. Vamos ver se são eles mesmos. Bora, bora, bora. Mas os caras pararam eles lá? Os caras tão lá na Colômbia, guys. Tô lá na Colômbia com a motinha de boa. Não, não. Tá com febre. Espera. Deixa eu ver. O que que foi? Vai indo, vai indo, vai indo. Nossa, se tiver lá na Colômbia, velho. Caralho, se esse cara aqui tiver contato bom lá, esse cara é nossa, velho. A gente vai recuperar minha moto, velho. Tomara, tomara, tomara. A moto com duas pessoas em cima dele tá chegando 240. É rápido, tá? 240 com duas pessoas. Os caras falaram lá. O que que eles falaram? Os caras podem tá voltando. Vamos indo, mas só fica de olho aí na pista de voltar. Por aqui mesmo? Será que eles estão voltando? Porra, se os caras estiverem voltando... Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Mas é só ficar de olho. Se aparecer uma sanja, já volta. Dá meia volta e aborda. Agora é foda, mano. Os caras devem estar voltando, mano. Só tão olhando aqui pro lado. Agora não passou nem uma motinha, mano. Até agora eles não voltaram, então, não. A gente pode entrar aqui? Pode. Vai, 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 vai. Vamos pela contramão, então, porra. Vai, 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 vai. Vai pelo acortamento. Vai no acortamento. Vou ir pela contramão aqui, mano. Se esses caras estiverem vindo pra cá... Cara, é perigoso pela contramão aqui, hein, tio? Mano, olha o perigo que eu tô aqui, mano. A contramão. Aqui não. Aqui a gente já pode ir na mão certa. Vai, 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 vai. Aquele cara, acho que é aquele cara. Aquele cara. E o cara de trás aqui, porra? Não, nesse não, nesse não. Tem certeza que não é ele? Fala aí, irmão. Ô, ô, o que que aconteceu aí? Ô, irmão. Esse aí foi... O que que aconteceu aí? Não, a gente tá atrás de um cara que pegou minha moto aí, mano. Qual que é o modelo? Se eu quiser, dá pra me achar. O XT, mano. O XT, mano. Entendi. O seu achar, eu avisei pra você. Vale, vale. Vai ter uma recompensinha aí, se o seu achar? Só se achar. Tá bom, valeu. Se achar vivo 200. Tá bom. Deu, mano. Valeu. Não era aqueles ali, não, mano. Aquele ali foi aquele cara lá que você tentou assaltar e deu merda. Qualquer coisa, a gente tá na minha volta. O cara, ele tem uma voz mais fina. O quê? Esse, o cara, pelo menos que mexeu comigo, tem uma voz mais fina. Não sei, eu acho que é o mesmo também. Tem uma voz mais fina. Sim, sim, sim. Tem uma voz meio fininha mesmo. A gente só não olhou aquele lá de Santos, né? Não, mas aquele de Santos tá com uma moto diferente. Tá ligado? O catarro de Santos. Ô, eu tô queimando minhas costas aqui. Coloca eu pra lá, lindo. Oi, rapaziada. Vocês virem o... Quem é esse moleque aqui? Ô, Tonhão. Pousa no estátua aí. Esse cara aí, fala o meu nome. E que eu vi? Ô, porra, responde o cacete. Quem é esse cara aí, mano? Ô, irmão. Seguinte, o cara da Sanches Vermelha lá todo de preto passou aqui, mano. Que eu recebi no rádio. Tô ligado, mas não era esse não. Quem é esse cara aí que falou o meu nome? Tá caído aí. E que eu vi com o cara aí pra tá morto aí, ô? Ah, ele... Eu falei burro não. Atropelei o cara aqui sem querer. Mas a ambula você já tá vendo. Vem cá, Tonhão. Quem que chama? O de amarelo chama burrão. Aí, ó. Os caras estão... Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Dá uma pisar na cabeça dele. Ó. Aí, ó. Ele dá. Expliquei. Expliquei isso. Acabei de falar pra um rádio aí. Vê se tu não quer dar uma ajuda aí. Ó, eles vão sair com uma carga ali, ó. Ali de dentro. Acho que deve ser com certeza. Mano, esse tiro. Se quiser tentar roubar. Relaxa, aos colombianos. Aos colombianos. Aí é foda, mano. É, só que aí... Aí é o seguinte. Eu tô sem arma aqui. Esses dois devem estar armados aí. Não, só tem eu armado. Tem quantos lá? Tem uns três. Tem três. Dois no caminhão e um na moto. O outro lá tá armado lá? Então, eu não vi eles armados. Ninguém puxou arma lá. Esse cara deve estar armado. Tu acha que não? E aí, aí tu quer... Eu não tenho arma, não. Eu não tenho, não, velho. Eu vou dar um hide aqui pra ver se alguém vem aqui armado aqui. É pra mais um. Pera aí. Ah, acho que é. Melhor não. Eu quero pegar a minha moto, mano. É. Isso aí vai dar pra pagar o seguro, né? Pelo menos essa porra pra pagar o seguro. Esses dragões, mano. É... Deixa eu falar aqui com eles. Tá. Vê, velho. Esses caras aí... Tá doido. Esses caras de outra gangue aí, tá. Acho que é tudo armado, velho. Não tem arma aqui por trás desses caras, mano. Era você que tava com a XT? Você vendeu ela? Trocou no XJ? Não, mano. Roubaram, porra. Ah, foi a sua XT que roubaram? É, porra. Nossa, mano. Cê tem um? Assim. Vai vir mais dois caras de AK e armado estudão, tá ligado? Pra tentar. Aí eu não sei. Ah, se quiser você fica aí. Eu vou tentando olhar as motos, porra. Aí depois eu te... Entrega a sua moto lá. É porque eu quero muito essa... Minha moto de volta, porra. Tem um cara correndo lá do outro lado, lá. Fala o seguinte. Vai lá. Eu vou ficar aqui, então. Aí depois a gente se fala. Tranquilo, tranquilo. Vai dando mais olhada aí. Se você encontrar ele, você me dá um alô. De boa, de boa. Porque é uma oportunidade mó boa aí, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Vai ser bastante droga aí, pô. De boa? De boa, de boa. Valeu. A gente vai se falando. Tranquilo. Tá doido, mano? Vou ficar aí. Tem nada, porra. Não tem arma, não tem moto. O que eu vou fazer aqui, mano? Cara, eu vou ajudar em nada. Posso até atrapalhar e cair morto ali, velho. Porra. Aí é foda, mano. Não quero minha moto de volta, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro aqui, ó. Deu um cortezinho aí, né, mano? Mas eu vou estar... Olhando todos os bequinhos possíveis, velho. Nada pra cá, tranquilo. Com essa motinha aqui é muito boa, mano. E pina bem, ó. Caralho, XJ tem essa, filho. Pra cá também não tem nada. O cara falou. Praça em direção a Munation. Só que tem uma XJ na praça na direção da Munation. A Munation vem pra esse lado aqui, velho. Vamos ver se a gente vê esses caras. Pode que se eu ver, eu vou ter que denunciar pra polícia. Porque eu não tenho nada pra pegar essa mota de volta, né? Ah, polícia. Sabia que ia vir a polícia. Não sei o que ela tá querendo, se ela vai reparar. Se não, eu tô aí, por gentileza. Sim, senhor. Levanta a mão de coça pra mim. Tá armado não, né? Não, senhor. Você não foi o cidadão que foi na DHC agora há pouco? Exatamente, senhor. Tá tudo certo com o senhor? Pode vir pra calçada. Sim, senhor, sim, senhor. Tava andando de moto pra ver se eu acho a minha moto por aí, mas... Tá difícil. Mas na velocidade que o senhor tá, se a sua moto estiver em qualquer beco, o senhor nem enxerga. É, então. É porque eu pensei que tinha visto uma moto ali, foi um pouco mais rápido. A gente, a nossa... Pode baixar a mão e virar pra rua, por gentileza? Sim, senhor. Nossa equipe de inteligência já localizou uma foto dos indivíduos já. Os postaram no Instagram, a gente já tá correndo atrás. Só dirige com cautela aí que não adianta nada a gente recuperar a moto e você ver o seu corpo depois no chão aí por um acidente, tá bom? Sim, senhor. Desculpa aí qualquer coisa, velho. Vai lá, velho. Correto. Caralho. Quase que tá ruim, velho. É porque eu fui lá e fiz a denúncia. Se eu não tivesse, eu tinha tomado uma dura do caralho aqui, velho. Deixa ele sair com o carro aí, né, mano. Olha o trânsito aqui, tá. Ficou parado aí. Tá, então eles já estão com a foto do cara lá, tá ligado? Eles já estão com as fotos do cara. Os caras postaram foto no Instagram, mano. Que bicho arrombado de burro, mano. Tá tranquilo então, ó. Fotinho no Instagram, o policial já sabe quem é, mano. Essa aqui vai acabar gasolina daqui a pouco, velho. Não consigo mais ficar andando com ela pra lá pra cá. Caralho, o seguro dessa moto, se os caras conseguirem vender, mano. É alto, hein. Puta que pariu, velho. Eu achou cento e poucos mil, velho. Caralho, vai o meu dinheiro todo embora, velho. Eu tenho que recuperar antes deles venderem. É por isso que eu tô até agora procurando, mano. Pode entrar na favela assim. Eu não sei se os caras estão ali. Se alguém entrou aqui pra pegar o local. Tem uma XTzinha aqui, ó. Essa Sanches. XT branca. Essa aqui não é minha, não. Os caras trocou a cor, não, né? Vamos dar uma olhada. Né, não, né, não. E essa azul aqui? Ih, nem coisa é. Aparentemente acharam a moto, hein. Aparentemente acharam a moto, hein. Falaram que tá aqui na garagem, que não sei o quê. Até a polícia tem contato aí? Vamos esperar aqui, né? A polícia tá aí, passando. Vai vir entrar não, né, porra? Não tem nada, tio. Eles vão trazer a moto bem aqui pra garagem, aqui, ó. Os caras falaram que vai trazer a moto aqui. Eu acho que eles acharam, mano. Vai indo aí. Tá, beleza. Pô, essa porta sua tá acabando a gasolina, mano. Tá de boa, deixa ali. Abaixa esse lado e depois eu te pago, senhor. Tá, deixa eu ver se tem dinheiro aqui. Vixi, ó, que eu tô sem dinheiro. É um de vocês aí, que é o dono da XT? Ah, tô polícia, paisão. Sou eu mesmo. Ah, segue aí aqui o carro aqui, vem cá. Demorou. Nossa senhora, agora eu quero ver se esse cara achou mesmo, hein? Eu vou ter que dar 30 mil a ele, velho, se ele achou. Eu ofereci 30 mil, né, mano? Nossa, tomar que ele tem achado, velho. Minha XTzinha, por favor. Onde que esse cara tá me levando, velho? Esse aqui é o Paia, tá ligado? Eu vou meio longe. Porque se eu ver alguém fazendo barreira, eu já viro, velho. Foda que não tem muito gasolina. Passarindo, caralho. Cala a boca. Onde que você tá me levando, mano? Estranho isso aqui, hein? Tá muito esquisito isso aqui, velho. Fala, é? Tá ali, ó. Olha a minha XT aqui. Nem ferrando que é ela. Caralho, você achou isso aqui aqui ou você trouxe pra cá? Não, é porque eu moro aqui, pô. Mas fica esperto aí, que esses caras são foda. Ô, porra, achei que você ia me assaltar, mano. Não, porra, tá maluco, cara. Eu te trouxe na sua moto pra te assaltar aqui, você tá maluco. Eu sei lá. Vê se é essa sua. Não sei se é essa aqui, né, mano. Eu não sei, que não tem placa. Mas eu sei que tem ela e tem mais uma moto e um carro abandonado aqui, filho. Tá virando desmanche. É, acho que nessa aqui não, mano. Nessa aí não? Tô tentando aqui, a chave não funciona, velho. É, então não deve ser a sua não. Tranquilo, ao menos já eliminei uma chance aqui. É, então não sei não. Caralho, não era essa. Eu vi foi essa aí. Tá de boa, mano, valeu, mano. Valeu, valeu. Nossa, guys, acho que acharam o carro, mano. Só tem ali, eu te dou só pra ver se é a sua moto. Correto. Nossa, acho que acharam a minha moto, velho. Eu vi as motos passando e chamei a polícia. Aí eu falei pra elas que tinha uns caras passando na direção do hospital. Tomara que seja elas, velho. Eu também tô falando bem sério. Cadê eles, irmão? É duas horas. Cadê a arma, viu? Desce aqui, mano. Que arma, mano? Nossa, acho que ele é meu querido, mano. A arma. Eu não sei, ninguém me deu informação, né, senhor. Não tô com paciência hoje, não. Vamos só ver se é a sua. Ninguém me deu informação, mano. Vê se é a Suíça, mano. Não tá comigo, não. Já bateu o saco. Neles não me deu informação, mano. Essa aí, ó, quem... Essa aqui é a minha moto. O senhor vai estar sendo... Aquele ali, então, vai estar sendo encaminhado por... O senhor não sente que tá. Correto, senhor. Pode sacanagem, né, irmão? Na hora de postar o fotinho lá, segurando o cano, cê sabe, né, ó. Faz assim. Qualquer coisa... Eu não sei, eu não sei, eles não me informaram, eu falei que vim aqui rápido e eles colocaram lá e escondaram de lugar, eu não sei onde que eles estão. Sim, sim, pode, filho. E Steve? Tá com f... também aqui, Steve. Pode não? Fala. O... Seu Tonho tá liberado, vai levar a moto ou vai... Vamos fazer o seguinte, só vamos realizar... Tem que encaminhar a moto pra delegacia só pro... Pra gente tá realizando todos os... Pode ser que aquela moto ali tenha chegado naquela linha, que eles tavam também com a sangue. Então já vamos checar todo o local, hein? Sim, senhor. Fala, nem quer te pegar, tiozão. Tem jeito de outro, um já foi pego. Ladrãozinho, ladrãozinho. Viu, então... Ô, doutor Tonhão. Sim, senhor. Eu vou solicitar pro senhor e que o senhor compareça à delegacia, certo? Correto. Que lá a gente vai tá só finalizando todo o procedimento, certo? Sim. O senhor vai tá podendo recolher a sua motocicleta. A gente só vai tá realizando a prensa da indivívida ali e o senhor vai tá realizando o reconhecimento dele, certo? Sim, senhor. Então eu vou direto lá pro... Lá pro... Por gentileza, aqui. A gente só vai tá verificando o área aqui. Deixa eu só ver se tá certinho aqui, pra você não levar. O cupom já constrói, a moto tá no seu nome, aí você tem que verificar se é a mesma, não tem nada dentro aí, gente. É, se eu posso olhar aqui? Pode check-on-order. Ah, sim, certo. A gente já pode ir em direção à delegacia lá, aqui. Correto, senhor. Ah, que beleza. Não, eu não vou voar a pé, não, tio. Vou voar a pé, não. Vou com os caras aqui, mano. Que me trouxe. É nóis, tio. Ô, polícia, ó, que eu tô... Vocês empregaram na garagem, eu tô a pé. Quando vocês for pra lá, posso ir com os senhores? Positivo. Positivo. Certo, correto. O senhor entra aí, né? Vambora, tio. Já pode entrar aí na viatória. Oi, Steve. Ai, ai, ai. Opa, tá bom, o senhor está precisando de alguma ajuda? Ô, senhor, a gente vai estar indo pra DP encaminhar e de lá o senhor já está praticamente liberado. A gente só precisa tirar as fotos na moto e que o senhor assine um testemunho dizendo que a moto foi encontrada, ok? Isso aí, ó. Mas se eles não acharem outros dois, não, porque eu vi que tá... Tinha dois maçãs antes. É. O problema é que eu acho que a gente... A gente não. Acho que a outra vez entrou, não achou isso. Só tem a nossa vetro e a outra. Eu acho que o cara tava dentro do hospital, mano. Mas tá de boa. Ai, minha motinha. Eu falei que nesse vídeo ia recuperar, mano. É assim não, tio. De um jeito ou de outro. Lá, 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 iá. E isso vai ficar ainda assim, não. A gente vai pegar esses caras, fi. Tá, recuperei minha moto. Agora eu tenho que recuperar a Dignation. A Dignation. Vem comigo, cidadão. Se o senhor quiser sentar aí e aguardar, a gente só tá no aguardo do... Sim, senhor. Tranquilo. Do pessoal da rota. Boa tarde, senhor Tonha. Tudo certo? Sim, senhor. O senhor fez a boletim de ocorrência, então, lá pra moto. Sim, senhor. Agora foi uns 30 minutos, mais ou menos. 30 minutos? Tranquilo. Então foi rápido, então, a equipe achar. Sim, foi rápido. Foi rápido, foi rápido. Quem achou foi eu, né? Mas tá tranquilo. A gente tem que avaliar, né? Então, muito bom. O senhor tá satisfeito aí com o resultado ali do paletim? Ah, sim. Foi rápido aí a situação, né? Acabamos pegando antes de desmanchar essa moto. Menos prejuízo. Ixi, que bom, né? Exatamente. A moto do senhor é qual o modelo, por gentilheza? AXT preto. Rapaz, acho que isso daí dá um dinheiro em quando de machinho. Sim, tá. Ainda bem que pegou antes. Sim. Tranquilo, então, senhor Tonha. Tenha um bom dia aí. Rapaz, eu estive que já não tá fazendo o procedimento quando chegarem, ok? Correto, senhor. Tenha um bom dia. Bom dia. Ai, 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 véi. Cara, se eu não vejo aqueles caras passando, mano. O que é, senhor? A gente ia ficar sem moto ainda, véi. Amanece aqui. Sim, senhor. Pode pôr aí. Com a gentileza, a vítima pode me acompanhar aqui. Sim, senhor. Ah, vamos lá, gás. Essa mostra o que, senhor? É, essa daí que tava no teu bolso. Só não pode falar que eu tava armado, mas só vou ter que meter outra desculpinha aqui, né? Mãe, tá de boa. Lá, lá, lá. Primeira vez que eu desço aqui tranquilamente nesse local, hein? Nas últimas vezes eu me perdi, filho. Permanece aí. Sim, senhor. Tá certo, ó. Você reconhece o indivíduo, hein? Sim, senhor. Eu tava usando essa máscara mesmo. Tá certo. Qual que foi a frase que ele falou pro senhor no assalto? Eu não tô lembrado certamente, mas mandou levantar a mão, senhor. Levanta a mão, perdeu. Amigo, por gentileza, então, repita a frase, levanta a mão, perdeu. Levanta a mão, perdeu. Irmão, vamos lá agora. Não força a voz, não. Vamos lá. Levanta a mão, perdeu. Sim. Tá de sacanagem, né? Chibi, pode me dar de tirar a máscara aí. Pode virar de costas, eu tiro a máscara, viu? Vou deixar. E aí, amigo, você não vai falar onde tá os teus amigos, não? Falta dois, é. Tem um da voz um pouco mais fina, senhor. E aí, amigo, você vai soltar ou não? O que, senhor? Vai dizer onde teus comparsos ou não, irmão? Eu não sei onde tá, tô falando a verdade, senhor. Tá certo. Ô, Steve, por gentileza, conduza o mesmo até a cela. Tranquilo. Para aqui pra tirar foto, ladrão. Aqui nessa parede. Bandido burro. Né, senhor? Acho que se o senhor chegasse uns 10 segundinhos, pegava os três, senhor. Eu vi os três. Os três, a gente vai já checar, a gente, pelo visto, a gente recuperou uma foto aí no Instagram, os mesmos que postaram. Uma foto no Instagram, a gente conseguiu pegar antes de apagar, né? Acho que o Instagram bloqueou, que tava armamento no Instagram e tal. Eles bloquearam um pouquinho. A gente tem uma imagem dos mesmos aí, a gente tem uma noção de onde pode estar encontrando eles. Ou mesmo vai ser encaminhado pro interrogatório e logo em seguida a penitenciária aí tá sendo detido, certo? O senhor pode ficar tranquilo que o reconhecimento que foi realizado aqui é totalmente seguro, certo? Eu vou, senhor, só deixa ele sair dali. Eu já, o senhor vai me acompanhar até aqui pra lhe mostrar, de gentileza. Sim, senhor. O senhor pode ficar tranquilo que foi totalmente anônimo aqui o reconhecimento, certo? Deixa eu ver como é que é o vidro. Certo, ele não teve nenhuma visão. Ah, sim, é correto. Então o senhor pode ficar bem tranquilo, certo? Caralho, que top, mano. Talvez ele lembre um pouco do senhor devido a ele ter assaltado o senhor, mas o que eu recomendo é... É só trocar um pouquinho a roupa, deixar aquela mídia também chamativa, assim, um pouquinho amarela, né? Só... É porque, querendo ou não, os comparsas ainda estão à solta. Não, a roupa que me roubou... Quando eles me roubaram, eu tava com outra roupa, senhor. Ah, com outra? Então tá mais tranquilo. Só vou pedir que o senhor qualquer... Agradeça aí pela denúncia que o senhor realizou. Caso o senhor encontre os indivíduos novamente e esteja ligando pra guarnição. Sim, senhor. E vai estar se colocando o mais rápido possível. Certo, eu vou estar pedindo que o senhor me acompanhe até saindo, por gentileza. Lógico, eu quero pegar minha moto. E até parece que eu vou te ligar, mano. Só achar esses dois aí e zompar a vala. Aquela vala criando atrás da favela, mano. Sou um cara do bem, mexeu, mano. Já era, tio, zompar. Então, é, tu não é isso? Não é isso, não é isso aí, mano. Eu acho que não tem, não. O senhor Tonhão, agradeço aí, mais uma vez. Disponho da polícia militar pra qualquer coisa. A gente tá cansado pelo momento. A moto, é verdade, perdão. O senhor pode me acompanhar até os fundos da DP aqui. Delegacia. Caralho, o cara já esqueceu da minha moto. Deixa eu ver que de vez em quando eles botam alguma coisa que eles estão aqui na cidade. Nós deixamos a moto no fundo lá. Já foi feito todos os registros. Então, o senhor pode ficar tranquilo que... Não foi encontrado nada na moto. A gente realizou uma perícia nela. Não teve nenhuma ilicitude. Aparentemente, não foi danificada ela. Recomendo que o senhor, caso eu ache alguma coisa estranha, caminhe pra um mecânico, certo? Que talvez... Ah, vou dar uma made shade nela ali, ficar... Certo, mas foi constatado com a perícia aí que não foi... Não foi encontrado nada de irregular nela em relação a ilicitude. Sim, senhor. Ah, que delícia, mano. Recuperei minha moto, senão eu ia ter que pagar 100 mil, guys. O seguro dessa moto é 100 mil, man. O Steve deixou ela aqui atrás. Então, tem que pegar ela ali. Eles roubaram a moto que pertence do senhor além da moto? Não, senhor. Foi só a moto mesmo. Porque eu não ando com a nada mesmo. Já deu migué aqui, né? É que outro indivíduo lá roubaram 10 mil dele, mano. É, sim, sim. É que eu não ando com... É, andar com 10 mil é difícil, né, senhor? É, uma coisa eu dava fazendo, né? Pra proteger na mão. Deixa eu abrir o portão. Aí, minha motinha. Tá ali, você já pode pegar ela. Ah, que beleza, mano. Minha motinha. Aí, senhor. Muito obrigado aí, hein. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Ah, que delícia. Peguei minha moto. Aí eu saí daqui e os caras me pegam, tá ligado? Meu caralho, mano. Eu vou levar na mecânica pra dar uma mexida nela. Tá, eu vou levar minha motinha. Ó, eles passaram por esse buraco aqui. Por isso que eu vi eles, mano. Eles entraram naquele buraco e saíram lá do outro lado. Por isso que eu consegui encontrar esses caras. Eu achei estranho, tá ligado? Aí eu fiz uma curvinha. Fiquei ali na garagem, eu vi eles passando. Meti a calma pra polícia. Demorou nem 30 segundos pegaram os caras, mano. Ah, que delícia. Até mandar mensagem lá pro coelho que pegaram aqui, mano. Mano, a moto dele eu deixei aonde? Eu deixei aqui, não foi? Foi aqui que eu deixei a moto. Quem pegou a moto do cara? Calma aí. Eu deixei aqui a moto. Ei, rapaz. Ó, mano, essa moto aí é sua, irmão? É mesmo, meu cidadão. Ah, pode crer. Não, que eu deixei a moto parada ali, aparentemente... Alguém, alguém de vida, alguns de vida pegou? É, tu acha ali que alguém passou a mão na moto aqui. Porra, aqui dentro não pode roubar, mano. Por isso que eu deixei a moto aqui, tá ligado? É foda, velho. Mas se der alguma coisa com a moto do cara, o admin devolve a grana, tá ligado? Porque aqui dentro não pode roubar, mano. Tipo, é regra, tá ligado? Regra é regra. Tá aqui, pegou a moto, não vale. Vou até falar com a polícia ali de novo, ali. Ô, senhor, senhor, senhor! Ô, 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 ô! Meu Deus do céu, mano. Eles foram embora, filho da mãe. Acho que eles nem viram o que eu chamei, velho. Ah, já acabou. Porra, guardaram a moto. Fala. Mano, tu serve algum lugar aí pra... Um trampinho aí? Sei não, irmão. Ah, só, velho. Valeu. Acho que alguém guardou ali, gás, tá ligado? Igual fiz a coragem com a minha agora, tá ligado? Mano, eu vou chamar o mecânico, tá ligado? Vou dar uma mudada de cor nessa moto. Porque senão vai dar ruim, velho. Ah, quero ligar pro mecânico, mecânico aqui. Ô, irmão, ô! Você é mecânico? Eu sou, mano. Pera aí. Ah, pode ir. Então, seguinte, tá querendo... Dar uma mexida nessa moto aqui, velho. O que você consegue fazer pra nós aí? O que? Ela quebrou a fumaça? Ah, não, como é que é? Tá querendo mudar a cor dela, velho. Ó, vamos lá na mecânica lá, tá ligado? Pode ir, pode ir. Vamos lá, vamos lá. Pega lá aí. Ô, você não sabe... Você não sabe quanto que tá o Macoma, não, mano? Opa, tudo bem, senhores? 160, 160. Boa, a moto aí, cara. Boa, senhores, eu vou te estar combinando de fazer uma... Esses carrinhos pretos aí, tá querendo me pegar, velho. Eles acham que é os dois caras lá que falam, tá ligado? Aquele carrinho preto ali, ó. Mas eles estão transferindo um cara, ó. Estão transferindo um cara. Posso estar passando paninho na tua moto aqui? Trabalho aqui. Não, tá de boa, velho. A motinha tá limpa, velho. É, então, de boa. Eu passo aí de graça mesmo pros mano aí. Dá uma mexida, né? Pode crer, pode crer. O que que tá precisando aí? Tô querendo dar uma mudada na cor da moto aqui, velho. Consegue, é? Eu consigo. Traga. Eu tinha que passar a chave dela. Traga aí. Boa. Aí, balão. Estranca ela aqui pra mim. Vambora lá, vambora lá. 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 O que que eu tô querendo, mano? Aí. Rapaz. Que é metálico? Eu vou querer um verde, mano. Um verde cana. Vê se vê como é que ela tá aí. Esse aqui? É, acho que esse aí mesmo, hein, mano. Acho que vai ser esse aí mesmo, mano. E o detalhe aí da... Aonde senta aí tem como deixar preto? Tudo preto? Ali o branco ali que tá. É, exatamente. Esse verde tá certo? Olha o que tava. Não, é o perolado. É o perolado que tava. Aí, pronto. Cadê? É o perolado? Esse aí? Não é não, pô. É. É o perolado. Não, tava mais brilhando. Tava brilhando mais. Não, esse aqui é o rosa. Qual o outro? Deixa eu ver o outro, então. É o que você tinha mostrado. É o que tava branco. Na secundária. Ó, assim. Ah, então vai ter que deixar essa aí. Vai ter que deixar essa aí, vai ter que deixar essa aí, ó. Pode deixar esse aí que tá. Pode crer. Se eu te perguntar, o freio dela tem que dar uma mexida no freio, não tem? Pra melhorar aí? Deixa eu ver uma olhada aqui. Mais? Deixa eu ver aqui. Vou gastar uma grana. É o turbo, o motor, tudo já tem. Exatamente. É, o freio eu não tenho. E o freio tá quanto? O freio tá sendo 12. Tá 12, né? E isso aí que você fez já tá saindo a quanto? 2. 2, 12, 14, né? Isso. Tá o pau botar aí, então, mano. 14 pau. É isso, senhor. É que eu tô pegando o horário aí que eu não tô despedindo, mas tô fazendo aqui. E eu não tava com o dinheiro na mão, certo? Certo. Então, daí eu precisava te passar a chave no valor, tipo, de 14 mil, aí eu já vinha aqui e já botava pra tudo, pode ser? Pode ser, pode ser, então, mano. E aí eu tô te dizendo aqui. Não sei qual é essa maracutaia, mano, tá ligado? Que ele tem que ter dinheiro na mão. Aí quando eu pagar ele aqui agora, ele vai ter o dinheiro, mano. Passar a chave aqui. A chave devolve ela aí. O cara veio catar lixo aí, ó. Tem lixo aí não? Já não sei. Cândido, Cândido. Fala aí. Ô, seu mecânico. A gente podia tá matando, roubando, se fumando, se prostituindo, se usando droga, porra. Mas a gente tamo trabalhando. A gente fizemos limpeza, tá ligado? Queria ver se o senhor quer que nós demos o trato aí na oficina mecânica aí, porra. Ah, pode dar um trato aí, porra lá, ô, senhor. Tranquil, tranquilo. Tá meio sujo mesmo, mano. Porra, melhor dar um trato aí, ué. Beleza, vou dar um trato aqui, senhora. Vamos lá, vamos lá. Os caras tão querendo limpar aí, né, mano? Caminhão de lixo faz isso também. Não sabia não, mano. Tá de boa. Aí. Tem algum lugar específico aqui, rapaz? Calma aí, só pegar a moto ali, você já dá um papo com ele ali, mano. Pegar a motinha aqui. Só isso, então? Só isso mesmo, mano. Acordar a moto e já botamos já. Um freiozinho mesmo, ó. Aê. Certinho, mano. Muito obrigado, hein. Certinho. Tranquilo, tranquilo. Os caras tão lá dentro, tô limpando lá pra ser lá já. Aham. Vou dar uma gorjeta pra ele. Então, precisa do teu nome e teu identidade aí pra fazer o cadastro, senhor? Aê, senhor. Muito obrigado, senhor. Beleza, tranquilo, mano. Valeu, valeu. Desculpa pela corrida aí. Tranquilo. Aí, eu vou botar um chapéu aqui. Safe, mano. Agora sim. Agora os caras não reconhecem mais essa moto não, filho. Vixe, ela tá brilhando, hein, mano. Se eu passar um pano, ela vai ficar melhor. Você quer ver? Dessa vez sim. Nossa, se liga, hein. Vou passar um paninho, ela vai brilhar pra caramba, velho. Esse verde perolado. Ó. Um pano. Falei, mano. Olha a merda que deu. Era pra ficar mais verde e ficou mais preta a moto. Que que é isso, mano? Essa moto vocês nunca viram, mano. Cara, até que não ficou feio não, mano. Até que não ficou feio, bicho. Eu pensei que ia ficar mais verde. Ela ficou mais preta, mais forte ali embaixo. Nossa, velho. Safe, agora ninguém reconhece mais essa moto, mano. Tranquilo. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Os caras tão limpando ali dentro, mano. Caralho, só de... Nunca vi isso, não. Camão de lixo limpar, né. Vou voltar pra favela lá, mano. Vou voltar lá. Tranquilo. Hoje o dia foi um pouco agitadinho, né, mano. Mas conseguimos recuperar nossa moto sem gastar muito. Tá bonito, hein. A bichinha tá bonita agora. É... A bichinha tá freando rápido, hein. Freio tá melhor, freio tá melhorzinho. Ó, ó. Levantar a traseira, hein. Levantar a traseira. Ó, 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 ó. Eita. Eita. Pipoco comendo. Pipoco tá comendo ali na favela, mano. Porra, agora que eu ia pra lá, velho. Tá doido que aquela favela tá muito... Porra, tá muito tenso, velho. Pra nós, hein. Sempre que eu tento ir pra lá, dá ruim, velho. Porra, não tô pensando em mudar desse lugar, hein, mano. Deixa eu ver aí, velho. Aqui tem uns moleques ali embaixo, ali, ó. Ixi. Tá levando um cara nas costas, mano. Puts, deu ruim ali, hein, mano. Deu ruim pra caralho, velho. Quem é que tomou bala ali, mano? Tá tranquilo lá em cima lá, velho? Opa, falei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Caralho, esse mano aí, velho. Ah, esse aqui foi, por exemplo, hein. Eita porra. Esse foi cair, seu rebom morreu. Eita porra, que que é isso aí, mano? Você tá com uma caixa d'água na cara? Que que é isso, velho? É, o novo estilo dele. Eita. Caralho, bela roupa aí, mano. Tá porra, mano. Que que é aquilo ali, velho? O cara tá com uma caixa d'água na cara, mano. Ah, mano, o tiro foi num cara ali, filho. Ó, as motos dos caras tudo preto agora, ó. Isso que é bom pra mim, que a minha não é mais, velho. A minha é verde, irmão. Na real, a minha deveria ser preta, né, mano? Porque agora tem um monte, né? Bem que o cara vai sair. Ó, por que que eu tô parando aqui, velho? Posso parar lá em cima. E aí, patrão. E aí? Quer comprar uns bagulho aí? Eu vou dar uma olhada ali, mano. Eu acho que eu vou comprar sim, velho. Beleza, beleza. Calma aí. Só dar uma olhadinha ali em cima. É, acho que eu tô sem ali, mano. Eu pensei fazer dinheiro, hein, guys. Deixa eu vir com ele aqui, falar com ele aqui. E aí? Eu tenho. Ah, falei. Essa blusa aí dá ruim aqui, hein. Sério? Por quê? Sério. Esses caras do azulzinho, mano. Puts, caralho. Eu sabia, porra. E aí, deixa eu te falar antes. É você quem vendeu o negócio? Qual pistola? É? Foi. É, então. Aí que tá, mano. Passaram. Hoje pegaram, me roubaram e levaram tudo. Mentira. Essa aqui é outra? Então, mas é que tá, né, mano. Porra, já deu azar. Na primeira que eu tentei, já me levaram. Porra. Você tá com uma pistola, não conseguiu se defender, mano. Mas é que tá. Chegou três caras, porra. Aí é foda, aí é foda. Chegou três caras fechando, não tinha que fazer, não, velho. Você tem que comprar uma dessa aqui, ó. É, mas dessa aí eu vou botar onde, porra? Vou utilizar uma botação. Essa aqui é boa, porra. Pode crer, pode crer. Mas, aí o negócio tem quanto aí? Então, quanto tu quer, hein? Ah, eu vou querer... Duzentas? Trezentas? Quinhentas? Tá ficando doido, porra? Eu sou... Eu sou milionário não, caralho. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Quarenta e três mil. Quarenta e três mil? Quanto é que dá, aí? Eu consigo fazer... Ó, trinta vai dar quarenta e dois mil. Não, pera aí. Trinta vai dar quarenta e dois mil, não. O cara tá falando errado aqui. É, pô, esses matemáticos de vocês aí é foda, hein, mano. É, tu... Caralho, então os matemáticos... Ó, trinta vai dar trinta e nove mil. Trinta, trinta e nove mil. Isso. Tá vendendo a treze? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois tá quarenta aí. É a treze pro morador. Não, não, não. Pega quarenta, pô. Cinquenta e dois mil. Não, não. Tem que gastar quarenta e três, mano. Seu matemático aí tá vendendo a... Tem que botar mais três aí no rodo, não é, não? Quarenta e dois. É, não coloca mais três aqui pra você. Vai ficar o quê? Quarenta e dois? Não, não coloca aí pra você, pô. Pode ficar tranquilo. Vai ficar quanto? Vai ficar quarenta e dois aí, pô. Vai dar trinta e duas droguitas. Trinta e três. Trinta e dois ou trinta e três? Trinta e três droguitas pro C aí por quarenta e dois mil. Tranquilo, passa a conta aí. Sete, sete, três. Sete, sete, três. Beleza. Agora a camisa de Jesus eu não vou poder usar mais, né? Os caras já falaram ali que eu não vou poder usar mais, né? Deixa eu pegar minha parada. Ô, patrão, tu quer colocar nos seus bolsos aí ou quer colocar na moto? Vou botar aí, vou botar atrás da moto aí. Tá, na moto o quê? Então, eu consegui colocar vinte aí. Ouvi vinte. Passa aí, rapaz. Aguenta aí, ô, mani de capacete. Você tá com o mochila aí? Aê, tá aí, senhor. Valeu, valeu aí. Boa sorte aí. Vambora, vambora. O seu lado até tocou ali. Deixa eu tirar essa roupa aqui, né? Que o cara já falou que não quer com essa roupa. Vou botar seis. Nossa, essa motinha verde ficou do caramba, velho. Vai pra cá dos gramas, velho. Deixa eu botar aqui, mano. Isso aqui não pode demorar muito, não, tá ligado? Eu tenho que me desfazer desse negócio, velho. Aquela empinada, aquela empinadinha, aquela empinadinha. Pei, 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 pei. Aí, caralho. Mais uma empinadinha, mais uma empinadinha. Ih! Eu ainda vou achar aqueles caras, hein, velho. Eu ainda vou achar aqueles caras. Qual o seu paypal aí, mano? 773. Deixa eu quem caiu aqui, mano. Ô, senhor. Vou falar. Ei, irmão, tá indo lá pra cidade agora? Tô sim. Então, velho, tem como você tá me levantando ali na bandeja ali? Deixei minha moto ali, tio. Eita, porra, cara. Eu bati? Vai, irmão. Vai, desce a moto, Joe. Eu bati, foi mal, hein, irmão. Tem mim, desculpa aí, desculpa aí. Cuidado nessa favela, caralho. Foi mal, tio. Foi mal, tio. O que, irmão? Foi mal, cara. Que é pra andar rápido, irmão, irmão. Foi eu não, foi eu não, senhor. Tô descendo devagarinho aqui. Vai, vai, mete o pé. Devagarzinho, zé, que que foi? Devagarzinho. Quase matou o cara, velho. Caralho. Tem que apanhar, né? Essas porra, velho. Mas, irmão, você tá indo lá pro centro agora? Bora lá, bora lá. Me leva ali na manation, lá. Bora lá. Só vai por cima, pô, que a polícia tá ali na pracinha agora. Caralho. Cuidado com os PM, hein. Aham, tranquilo. Porra, velho. Olha só a merda. Eu falo não? Como é que eu vou falar não, velho? Sempre bota uma merda pra mim, velho. Vamos lá. Tomara que eu não dê nada, velho. Ou se aparecer três caras junto aí, na favela aí, segura os caras e dá um toque. Que três caras me fechou e me roubou, tá ligado? Tá ligado pra lá. Tá sequinizando aí junto aí. Eita porra. Eita porra. Eita porra ali. Mas o que passa aqui por cima? Não, é, pô. É só por cima ali, só pra não passar pela pracinha, sabe? Só me deixa perto da manation. Que eu deixei essa planilha. Tranquilo, tranquilo. Não sei problema, mano. Tive que ter que trocar a cor da moto, mano. Troquei a cor da moto pros caras não reconhecerem mais, velho. Mas eu recuperei a moto, tá ligado? Eles me roubaram, peraí. Ontem mesmo roubaram a minha honte. O cara, ele deu uma voada aí no carro do trem. Pulou sem paraquedas por mal de filha. É foda, mano. Acabei de roubar o cara, só que tava sem moto pra voltar. Pode crer. Valeu, velho. Valeu, valeu. Caralho, mano. Olha a merda, velho. Ainda bem que não tinha nenhuma polícia nessa reta, velho. Motão do caralho o cara tem, velho. Cê é doido, mano? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu acho, hein, mano? Não editei ainda, como é que eu vou saber? Mas acho que ficou longo. Então deixa aquele like, já compartilha. E até o próximo vídeo, que amanhã... E amanhã a gente vai tentar fazer alguma coisa aí, velho. Vamos ver se vai dar certo, né? Que agora... Eu tenho que fazer dinheiro. Aí eu tenho que pegar esse dinheiro e comprar o negócio de volta. Então... Que nada, hein, Padrinho. Ah, nois, ah, nois, mano. Boa, boa, Bela. Boas rodas. Então, valeu, falo e fui, velho. Boa, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho